O que é papai? Simba! Corte o paladinho, rapaz! Cadê a mulher? Cadê a mulher? Eu preciso te ter O quê? Eu não preciso mais rever E sou sem vergonha Cada presença me deu onda O teu sorriso vira onda Você sentando no sal e deu onda Que lugar de te ter Cadê a mulher? Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama O pai te ama Bora chegar, bora chegar aqui pra frente, vem! Vem, 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 vem! Vem chegando, vem chegando A festa é nossa, a noite é nossa Olha só, cês tão longe da gente Esse espaço aqui é de vocês Vem mais pra perto Vamos curtir junto? Pode chegar! Alô, meu gerente, um abraço, meu Deus Vem, 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 vem Vem, vem no bonde, vem no bonde, vem no bonde, vem no bonde E eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais rever E a tua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando no sal e deu onda Que vontade de te ter Garota, eu gosto de vã Fazer o quê? O pai te ama 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 É Olha o swing, olha o swing Vem, vem, vem Vem, vem, vem Isso aqui é o Eclis E faz a assarrada no ar Assarrada, assarrada, assarrada Arroz, 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 arroz Seguinte, seguinte, quero saber Vou fazer uma pergunta aqui no Cacau Quem trouxe aquele amigo sem vergonha, sem vergonha Com todo respeito, com todo respeito Olha o que a gente tá enxergando aqui, rapaziada Quem trouxe aquele amigo vagabundo Amigo que amigo não entrega, viu? Tô rindo aqui, ó Quem trouxe aquele amigo que quer beber todo dia Eu danci pra ela, ó Mas eu não vivo sem você E se apaixonou por me agir Mas eu não vivo sem você E você não me dizem Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por me agir Eu atraso e ela perdoa Eu vou pegar um pouco O mundo é sincera E eu sou vagabundo Eu atraso e ela perdoa Eu vou pegar um pouco O mundo é sincera E eu sou vagabundo Eita! Aprova a galera do Camarões 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 A galera do Camarões